Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos falar de varejo na Bolsa de Valores, mais especificamente do grupo Arezzo. A Arezzo é líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil. Com 47 anos de história, comercializa atualmente mais de 13,5 milhões de pares de calçados por ano, além de bolsas e acessórios. Possui seis marcas, Arezzo, Schultz, Anacapri, Birman, Fever e Almi. Está faltando uma aqui. Qual que é, Kaique? Vamos ver se você sabe. Arezzo, Schultz, Anacapri, Birman, Fever, Almi. Lembra que você falou? Putz, será que ele vai vir usando o Anacapri ou Schultz? Lembra que você falou? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pera, 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 pera. Não olha. Qual que é? Caramba, eu comprei. Não, eu comprei, gente. Eu comprei. Você comprou o quê? Eu comprei. Não, você não comprou, Kaique. Eu comprei. Não comprou. Ah, eu só não lembro o nome. Não tem a marca escrita. Não, pera, pera, pera. Não, não mostra embaixo. Pera. Qual que é, Kaique? Fever. Mandou bem, mas está faltando uma ainda, que é o Futuro a partir de janeiro de 2020. Qual que é, Kaique? Aquela, que será aquela notícia? Todos os primos ficaram falando. Ah, avanço. Lógico. Meu Deus, Kaique. É por isso que o Kaique é o maior investidor do Brasil. Eu vi só o ladinho dele ali, quando ele chegou, e eu fiquei pensando. Esse tênis não parece que é Vans. A gente vai botar aí uma força muito grande. Vai ser o quê? Fend by Vans? Não, é Vans mesmo, cara. Vans, cara. Porque a Vans tem uma linha muito maior que a gente conhece. Não, eu sei disso. Só que ele lembrou muito os tênis que tem na Fend. Tá bom, Kaique. Para de ir na miguezinha. Não vem miguezinha para você na gente. O Thiago está querendo. Eu estou conhecido bem. Eu estou conhecido bem. Sapato e moda eu entendo pouco e ele mandou bem. Está na linha certa. Está na linha certa. Está na linha certa no programa errado. E estão se recebendo o Alexandre Birman, designer de moda e CEO do Grupo Arezzo. Alexandre, muito obrigado pela sua presença hoje, cara. Eu que agradeço o convite. Primo, você está bombando literalmente. Impressionante. Eu fui esse final de semana contando que eu ia começar a minha semana com você aqui. E a turma toda está ansiosa para nos ouvir. Caramba, que pressão, velho. Eu quero daqui a pouco falar um pouco mais sobre negócios aqui da Arezzo. Antes, eu só preciso agradecer ao nosso Lucão por duas coisas. Primeiro, por estar aqui hoje com a gente, que é incrível. Baita editor de podcast. E segundo, eu queria palmas aqui, gente, para o Lucão que subiu o podcast no horário hoje, né? Que horas que a gente posta mais ou menos? Uma 6, 7, né? 6, 7 do meio. Postou, né, hoje, né, o alcance do horário? Foi, foi. Foi isso? Em algum lugar do mundo... Foi, foi. Em algum lugar do mundo era esse horário. Era 6 da manhã. Ah, não, porque eu vi um negócio de 9h50, quase 10 horas da manhã. Estou louco, né? É, não sei. Não. É que você palestrou muitas vezes no final de semana. Estava cansado. Estou louco, né? Não entendi. Perdeu o horário. É, aliás, está uma loucura. Falando disso, você reparou que alguns devices, tablets, o horário está como se fosse hora de verão? Está uma zona isso aí. Então, tem isso daí, né? A bolsa também agora fica até a 6h. Foi isso, então. Foi isso. Te ajudei nessa, hein? Foi isso. A pricha aí da minha edição. Boa, viu? É, que eu postei pelo tablet. Você viu como que é? Ele está esperto porque é o editor, ele está agradando o editor para não sacanear na edição. É, eu postei pelo Apple Watch aí, estava errado. Ah, e aí, você precisa conhecer também o gêniozinho por trás do primo, que é esse grande homem, o Gão. Esse homem de 2 metros e 32, né, o Gão? E muitos músculos e mais. É, por causa que esse falasse a altura dele, ninguém vai saber que não é a real, né? É, mas obrigado. Adoro participar aqui. É um prazer também estar aqui. Porque quando a gente gravou um dos 1 milhão, né? A gente comprou o Arezzo. Daí eu fiz o inverso. Geralmente, o que a gente está falando aqui, a pessoa compra para namorado e fala, olha essa marca e tal, e depois vai. Só que depois, eu comprei primeiro para falar, puta, pô, que marca legal, acho que eu vou... Você fez o contrário. É. Comprou o produto primeiro. Isso. Não, eu comprei primeiro a ação e depois fui atrás do produto. Aí você falou, já que eu comprei a ação, vamos dar mais dinheirinho para a empresa, você aumenta o lucro. Eu vou ir, porque eu gostava da marca, mas nunca tinha ido atrás. E aí, eu fiquei tipo, putz, mas é moda feminina, né? E aí, o que é que eu faço? Mas aí... O que é que eu faço com essa sandália? É uma namorada, né, o Gão? Uma semana depois, saiu a notícia da Vans. Ah, pô, é agora então. Bombou. Cara, e temos também aqui alguns convidados não tão ilustres quanto o nosso grande Alexandre Birman. Kaique, o editor. Ah, eu já falei que sou muito fã, porque, cara... Você é muito fã do quê, Kaique? Porque, cara... Eu estou te agradecendo por estar aqui, por que você... Não, eu sou muito fã do Alexandre, porque, cara, é muito difícil você comprar presente para mulher. E, cara, quando você sabe que sua namorada é super fã de uma marca, é só ir lá comprar... É fácil, né? É muito fácil, porque você vai lá, pede ajuda para a vendedora. Qualquer coisa que você compra, sua namorada vai gostar. Sabia que você está me dando uma dica aqui? A gente tem que investir mais no treinamento, né? Dos maridos. Exatamente. Principalmente no Natal agora, a gente está com esse foco, porque a Arezzo, ela dobra a venda em dezembro. A gente quer multiplicar por 2.4 nesse ano a venda do mês de dezembro versus a média dos outros meses. E o grande comprador é o homem. E o homem, ele gasta mais tempo do que a mulher na loja. Depois tem a troca, que é duro, dia 26 de dezembro. É, a mulher vai e troca o... É, porque ele não acerta. Então, a gente tem que fazer um trabalho aqui de education dos homens. E como que a gente faz isso daí, hein? Olha, a gente tem que pegar a nossa base. Hoje eu tenho 8.2 milhões de clientes, dos quais 7.5 são mulheres. Então, tem pouco homem para comunicar através do nosso CRM. Mas eu vou pensar aqui em como realmente ajudar o homem a comprar. A gente tem que viralizar um vídeo no WhatsApp para as mulheres enviarem para os maridos delas como um guia de como comprar presente para mim no Natal. Ó, maridão, precisa não errar, tá aqui, ó. Pum. Só você ver o guarda-roupa da tua namorada, da tua mulher, ver exatamente o que é que ela mais usa. E a partir dali, você vai na loja, tenta entender a similaridade entre o que ela usa, porque para a maioria dos homens que não entende sapato, as diferenças que você vê, elas são completamente diferentes do que a mulher vê. Então, tem que pegar o mesmo modelo que ela usa e só ver uma cor nova já tá bom. É, uma coisa que me ajudou muito é minha namorada ter cadastro na Fever e eu fui lá e pedi para a galera puxar para não comprar o tênis repetido, porque... Ah, dá para fazer isso, né? Ela compra muito, aí eu falei assim, gente, ela já sabe puxar se ela já comprou, aí eu dei o nome dela completo lá e desconsiderando... Aí você sabia? Que bacana saber. Eu vim aqui para falar, estou saindo aqui cheio de ideia, pode ter certeza. Eu estou no mercado há uns 10 anos, uns 10, 11 anos no mercado financeiro. E aí, a minha história, ela se encontra muito com o mundo educacional, então eu sempre ensinei as pessoas. A gente fez o evento esse ano para 20 mil pessoas no Ibirapuera. Um evento. Um evento. Foi muito grande, foi bonito demais. Só que lá atrás, lembra o Peixe Urbano? O Peixe Urbano tinha umas promoções para vender curso da XP na época. Eu tinha um escritório ligado à XP. E aí, eu lembro que a gente vendia e a gente dava o curso. Só que, cara, olha só, eu passava às vezes quinta, sexta e sábado, e sábado o dia inteiro para dar curso para, às vezes, seis pessoas. Seis pessoas, eu estava começando. Já teve vez que eu fiz para duas pessoas, já veio para 15. Quando eu tinha 20, era assim, arregaçando, bombando. E aí, o que eu lembro? Nunca vai esquecer que já teve Close to You. É verdade. Você foi famoso, né? É, é um pouco diferente, porque as pessoas já te conhecem assim, né? É igual te conhecer hoje. Fala, pô, não, peraí, eu sou o senhor da Arezzo. Já tem um pouco diferente, entendeu? Mas o que acontece? Eu lembro que, desde muito tempo, eu sempre dava exemplos em palestras, em cursos. Eu não lembro se nessa época, mas ao passar do tempo, eu sempre falava assim, gente, ações. Pô, você vai comprar alguma coisa? Pensa assim, Arezzo. Quem aqui conhece Arezzo? Legal. Ah, se a sua esposa usa Arezzo, você pode comprar ações de Arezzo? E você pode ganhar de dois lados. Você compra sapato e ganha em ações também, entendeu? Saiu uma matéria falando sobre isso. Compre Arezzo e você vai aumentar ainda. Dê Arezzo à sua mulher, compre ações da Arezzo, você vai aumentar ainda mais o valor das suas ações. Então, isso é muito legal, porque é óbvio que não vai comprar uma ação e vai ter um cashback da sua compra, mas esse conceito é interessante, porque às vezes o homem, às vezes ele pode ter visto já no shopping Arezzo, mas ele não compra na Arezzo pra ele, né? Então, às vezes, ele não conhece muito bem. Só que você tem que ficar ligado a algumas coisas, porque você tá aqui no elevador. Aí, de repente, a sua esposa fala, nossa, não sei o que, ela tá com uma sacola da Arezzo. Cara, eu vi hoje, o André tá aqui pra não falar que eu tô mentindo. Primeira coisa que eu vi, quando eu entrei no prédio aqui, tinha uma mulher com sacola da Arezzo. Que feliz pra caramba. Aliás, só quero deixar claro uma coisa, a gente não está sendo pago pra fazer esse podcast, tá? Tá sendo super na broderagem mesmo, conteúdo animal. Inclusive, a gente não vai cobrar um par da vans pra cada integrante aqui do grupo, tá? Fechado. Bacana só que você falou um ponto, que você tem quase 10 anos e o tempo realmente passa muito rápido, porque o nosso IPO foi em fevereiro de 2011. Então, mais ou menos, quando você começou, a gente tava com o capital aberto. Esse IPO, depois, se quiser falar mais sobre ele, mas foi uma história muito legal. Cara, quero sim. Com certeza, a história é legal. Eu quero saber. Aliás, a gente tá em ano de IPOs, né, cara? Impressionante. Porra, todo mundo fez um IPO, ano que vem todo mundo quer fazer IPO também. Acho que é legal até falar sobre esse assunto pros primos que querem investir em negócios, em ações, tentarem ser um pouco mais o bastidor disso, né? O bacana é fazer um IPO e depois desses 8 ou 9 anos, a ação valer mais de 3 vezes. Isso que é o melhor. É, então. Eu fiz um gráfico lá, tava com o Hugão. A gente tava brincando de fazer valuation de Arezzo, né? E uma coisa que chamou a nossa atenção foi ver o histórico, a gente plotou trimestralmente o número de lojas, né? Então, tem lá, franquias, lojas próprias, tem as multimarcas. Cara, quando a gente faz um gráfico somando tudo, menos as multimarcas, é muito bonito ver o que acontece, porque é um gráfico que... Pô, cara, o que que é isso aí? A renda fixa, pô? Só sobe. Legal de ver isso daqui. Crescimento constante e uma consistência pro nosso investidor, pro nosso stakeholder, seja ele o franqueado, os nossos fornecedores. Então, a empresa não tem, ao longo desses nove anos, eu não vou falar ao longo dos 47 anos que a gente completou esse ano, mas a empresa não tem picos e vales. É uma empresa que tem o vetor dela, pode não ser a skyrocketing, mas é um vetor constante de crescimento. Conta um pouquinho pra gente sobre a história da Arezzo, porque a Arezzo, pelo que eu vi, foi fundada em 72, né? E hoje é um grande sucesso, é uma empresa da orgulho aqui no nosso país e tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, desde a fundação até hoje, meio que uma timeline dela, assim. Primo, vai ser um prazer contar pra você essa história, vou tentar ser o mais objetivo, porque é uma história, como você diz aí, de quase 50 anos. Então, meu pai tinha 18 anos na época, meu pai, natural do interior de Minas, morava em Belo Horizonte, fazia faculdade de engenharia civil e era comerciante nato. Desde os 15 anos de idade, ele teve a ideia de ir no Rio de Janeiro, em lojas de moda, sacoleiro. Comprava a camisa, calça, sapato e revendia pros colegas da faculdade em Belo Horizonte. Teve um dia que ele perguntou o seguinte, rapaz, ao invés de comprar, que eu tô comprando de uma loja pra revender pro consumidor, eu vou ter mais rentabilidade se eu produzir, eu mesmo produzir. E teve essa ideia, convidou meu tio pra ser sócio, pediu pro meu avô pra apoiar, e o apoio do meu avô foi emprestar a garagem da casa dele, tirou o carro, o Fusca da garagem. Que, aliás, tem uma foto aí que a gente viu. Exatamente. Tem uma foto no RI. Você acredita que eu, depois de uns 20 anos, eu tive um evento lá em Belo Horizonte, da marca Anacapri, perto desse lugar que eu nasci, e eu fui lá ver a casa tá intacta, foi onde eu nasci, em 1976. Então, meu pai teve essa ideia, comprou uns pedaços de couro, umas máquinas de costura, contratou, foi na sapataria, pegou lá três sapateiros e começou a cortar couro, a costurar e a tentar fazer sapato de homem. Os primeiros sapatos não davam nem pra você enfiar o pé, mas passou alguns meses e ele foi entendendo e falou, agora eu vou lançar esse negócio. E teve a ideia de pegar o mapa da Itália, falou, olha, eu vou botar o nome da marca com o nome de uma cidade italiana, porque a Itália é conhecida por fazer sapato bem feito, então eu pego o nome de uma cidade da Itália e vai achar que meu sapato é bom também. E aí veio o Firenze. Aí ele olhou o Firenze, não, o Firenze é muito batido, um sapato Firenze, nunca vai pegar. Olhou, fica 40km abaixo, dá um no mapa, é grudado, viu lá, arezzo. Ele falou, gostei, dois Zs, começa com a letra A, que ele é Anderson, foi e começou, arezzo. Passou dois anos, o Fusca que tinha saído da garagem já não existia mais, que meu avô teve que vender pra pagar os prejuízos que meu pai e meu tio estavam tendo. E aí eles falaram, agora o que eu faço? O negócio não deu muito certo. Puta, vamos tentar fazer um sapato de mulher, vamos tentar. Ou seja, não começou dando certo. Não, não, 1974, movimento hippie e aquela anabela. Anabela é um solado que ele é alto assim na frente, parece uma plataforma junta. Fizeram aquela anabela, explodiu de vender, explodiu. Aí quando fez o primeiro feminino, o primeiro feminino já saiu voando. Então resumindo a história, durante 20 anos nós nos especializamos como sermos fabricantes em Belo Horizonte. Então fora dos clusters de produção do Brasil, que é o Vale dos Sinos, na região do Rio Grande do Sul, e em Franca, que tem um foco maior em masculino. Pra isso a gente foi muito verticalizado, a gente teve que aprender a fazer realmente um sapato de uma forma mais integrada. Então a gente tinha fábrica de forno, fábrica de solado, chegamos a ter 2 mil funcionários. E eu nasci em 76, esse negócio estava começando a existir. É uma família de uma origem muito humilde, eu não tinha condição de ter babá e esses cuidados. A brincadeira que faz é que meu carrinho de bebê era uma caixa de sapato e eu comecei a dar meus primeiros passos realmente dentro da fábrica. E aí meu pai conta aí uma história, não sei se é muito verdade, que eu quando eu tinha 5 anos de idade pedi pra ele um carrinho de controle remoto. Tinha acabado de lançar e etc. E ele falou, olha, eu vou te ensinar a montar caixa de sapato e eu vou te pagar 10 centavos pra cada caixa que você montar, você vai montar caixa de sapato. E eu comecei a montar caixa de sapato, adorei, ganhei dinheiro, comprei o carrinho e comecei a trabalhar muito cedo. Aos 12 anos eu já estava trabalhando, essa é a verdade que eu já lembro, e meu primeiro objetivo foi construir um sapato. Desde a forma até o sapato pronto, 100% feito por mim e pro meu pai. Com 12 anos, só um stop aqui. Ô Kaique, com 12 anos, qual que era o seu maior sonho, sua maior ambição? Como que era a sua rotina, hein, cara? Com 12 anos, cara. O cara estava aqui montando sapato, zero, né? O que você estava fazendo com 12 anos, hein, Kaique? Cara, eu acho que eu estava indo pra oitava série e minha maior ambição era não bombar em português, cara. Com certeza absoluta. Eu me datorei, então você é bom de português. Muito bom. Com 12 anos eu já tinha repetido de ano, já. Que isso, cara? É. Sério? É, repeti a primeira vez com 12 anos, cara. Caramba, ninguém falou disso na entrevista, hein, Lucão? Bom, as coisas que a gente vai descobrir depois, hein? Mas deu certo, né? Mas deu certo, não é? Mas deu certo, não é? Mas enfim, então eu fiz esse trabalho, aprendi a fazer um sapato e aí eu falei, pô, eu tenho que estudar um pouco, fui morar fora. Fui pro colégio interno nos Estados Unidos. Depois eu fui pra Itália, fiz um curso técnico em calçado e italiano. Há 17 anos eu voltei trabalhando com meu pai e meu pai falou, olha, esse garoto aqui vai dar muito trabalho, eu tenho que entender como é que é esse negócio de empresa familiar. Contratou já naquela época, estava falando em 1994, um consultor de gestão de empresa familiar e eu de Belo Horizonte vim a São Paulo uma vez por mês, durante alguns meses e o assessment foi o seguinte, não coloque seu filho com você, ele tem um gênio muito forte, são muito parecidos, bota ele trabalhando em outra empresa pra ele aprender e depois vocês veem o que faz. E eu ia numa feira de matéria-prima e a tendência pra calçado em Bolonha desde que eu tinha 14 anos de idade, logo depois desse feedback eu tava nessa feira e tive a ideia de montar minha própria marca. Então eu fazia mountain bike, fazia esportes de aventura, criei então uma marca que tivesse essa pegada, outdoor. Então nasceu a Schutz, a Schutz é... A Schutz foi você que fundou, né? Eu que fundei separado do meu pai. Cara, a K ama a Schutz, é a que ama a Schutz mais careza assim. Pode continuar comprando muito. A Schutz ela é mais ligada ao público jovem. Então em 1995 eu fundei a Schutz, isso foi em junho de 1995, totalmente separado do meu pai. Meu pai foi meu, em linguagem de hoje, meu angel investor, na época eu não sabia nada disso, mas ele me deu a primeira grana pra me lançar a marca na feira, lancei com realmente super investimento. Já trouxe naquela época o Amir Klink, que era um cara que tava bombando o livro dele, pra ser o garoto propaganda da marca, fiz um negócio muito bem feito. E dois anos depois, saí do outdoor, fiz a primeira bota minha feminina, que até hoje eu vejo do mesmo modelo. Mas peraí então, a Schutz ela vendia masculino também? Dois anos, igual a isso. Ah, legal. Aí que... Aí eu fiz essa bota, que ela é uma bota tratorada. As mulheres com certeza vão saber, bota meu estilo coturno, consola tratorado. Foi um grande sucesso. O que aconteceu? Em 1995, meu pai resolveu, foi no ano que eu fundei a Schutz, ele tinha concretizado uma grande mudança do nosso negócio, que era sair de ser fábrica pra ser um business com três pilares. Focando então em desenvolvimento de produto, gestão de marca e expansão através de franquia. Pra isso, ele foi gradualmente fechando as fábricas em Belo Horizonte. Se mudou pro Rio Grande do Sul, lá pra Campo Bom, criou uma pequena fábrica de amostra, então pra desenvolver todo o produto interno, mas iniciou um trabalho de outsourcing da produção. Foi justo no ano que teve uma max valorização do real, as exportações caíram muito, que o preço nosso não ficou competitivo. As fábricas então no Vale dos Sinos tinham parado, tava com vacância, meu pai foi e começou a comprar das fábricas fechando a fábrica dele de Minas. E eu fundei a Schutz, tinha uma fábrica que ele ia fechar a 70 quilômetros de Belo Horizonte, na cidade de Matosinhos. Eu tinha 18 anos na época, eu fui e arrendei essa fábrica dele, então eu arrendei, pagava um lease pra ele por mês, comecei a produzir os sapatos da Schutz lá. Em 99, eu também me mudei, fechei essa fábrica e me mudei pra essa cidade anterior do Rio Grande do Sul. Deixa eu perguntar uma coisa só, você tava falando muito sobre fábrica, produção e tudo mais, mas como que você vendia? Como que vocês vendiam? É, eu acho que eu queria perguntar também, porque eu até dei uma procuradinha no RI e vi que, tipo, hoje, muitos de vocês funcionam por fábricas e ateliês independentes, né? Não exatamente... Muito explicar sobre isso, mas vamos por etapas aqui. Vamos lá, a primeira loja da Arezzo, então até 1991, a Arezzo era vendida em multimarcas, tá? Em 91, meu pai falou, olha, esse negócio de vender em multimarcas, já em 91, eu tenho que criar uma marca, eu tenho que ter relação diretamente com a consumidora e eu vou abrir uma flagship. Nós abrimos uma flagship, então, da Oscar Freire, o mesmo ponto, a mesma loja que a gente ocupa até hoje. Você imagina, então, que cartada, que a gente tá há 28 anos, o mesmo ponto. E, na época, ele teve que cancelar a venda pra vários multimarcas aqui da cidade de São Paulo, pra focalizar a venda em uma loja só. E saiu uma matéria na Folha de São Paulo, a gente tem essa matéria no nosso AC, foi dia 2 de abril de 1991, foi dia 2, pra não falar que é mentira, dia 1. E a matéria fala o seguinte, Mancheta Folha de São Paulo, Arezzo adota a estratégia suicida, investe mais pra vender menos. Eu brinco com os investidores que nos visitam, que hoje, se sai uma matéria dessa, a ação cai 20% no dia. Mas, na época, o pessoal entendeu que era realmente, não tinha investidor, era só meu pai e meu tio, que era pra fortalecer a marca. E foi um movimento que, se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje. Então, a gente começou a abrir loja, essa loja foi um sucesso. Em 1992, meu pai teve a ideia, olha, não tem o que abrir loja, vou franquear. Então, o negócio de franquia está conosco há quase 30 anos. E ele começou, então, a converter os multimarcas em franqueados. Pra você ter uma ideia, tem franqueado que está conosco, vários, desde essa época. Eu tenho um franqueado que foi o pai que fundou, e hoje os filhos tocam, e tem um caso que era uma senhora que já tinha mais idade, aí veio o pai e até a neta tocando lá em Fortaleza. São três gerações. Então, tem um legado muito grande. É assim que a gente distribui. A Chutes, não. A Chutes começou, então, com uma fábrica vendendo multimarca. E aí eu vou dar uma acelerada na história, porque o movimento que a gente fez com a Chutes depois foi de abrir loja e seguir esse trabalho da Areus, mas foi depois da fusão. Então, eu mudei em 1999 pra essa cidade de Campo Bom, e eu toquei meu negócio separado do meu pai até 2007. Em 2007, meu pai começou a ter esse movimento aqui no Brasil, dos grupos financeiros volarem pro mercado doméstico e apoiar marcas que já tinham uma boa distribuição a crescerem. Nós fomos procurados por vários fundos e resolvemos, então, fazer uma fusão da Chutes com a Arezzo. Meu pai me convidou pra ser sócio e ele foi muito bacana comigo. Ele contratou um escritório. A Arezzo já tinha loja, já tinha franquia, tava num modelo de negócio muito mais acelerado em termos de modernização do que a Chutes. A Chutes era só uma fábrica com uma marca vendendo em multimarca e exportação. E meu pai, então, contratou o escritório. Fizemos um valuation. Fizemos uma fusão da Chutes com a Arezzo. Aí nasceu a Arezzo & Co. Na sequência, a gente vendeu 25% pro fundo de investimento. E as premissas eram, nós nos tornávamos os líderes, a gente não era líder, devia estar entre os cinco maiores do Brasil, talvez menos até, era tornar o líder isolado, era o category killer de sapato e bolsa feminino. E levar a Chutes de um modelo de fábrica pra ser um modelo igual ao da Arezzo. E lançar novas marcas, no segmento mais premium. E aí, então, era um sonho meu me lançar como designer e veio o Alexandre Birma. E no segmento mais de affordable price. E a gente percebeu que a mulher compra muita sapatilha, na época era sapatilha, não tinha o tênis na moda ainda. E a gente fez uma loja que tinha, assim, 50 tipos de sapatilha, que é a Anacapri. Isso tudo foi em 2008. Muito rápido tudo. A partir dali, o negócio começou a andar. E o bacana foi que a gente... 2008, é isso? 2008. Tá. Então, como todo movimento de M&A, de vento, você faz um 5-year business plan. E a maioria dos 5-year business plan não são atingidos. A gente botou muita energia no nosso negócio. Assim, meu pai e nós trabalhamos, nós somos apaixonados. A gente nunca fez nada. A gente nunca ganhou um real que não fosse num negócio de sapato. Então, tudo que a gente ganhou ao longo desses 47 anos foi reinvestido no negócio. Então, a gente sabe ganhar dinheiro com esse negócio de sapato e bolsa feminino. E queremos crescer, realmente, isso hoje com várias questões que a gente pode conversar. Mas o fato foi que a gente atingiu a nossa meta do quinto ano, do terceiro ano. E do dia que a gente resolveu fazer o IPO, a fazer o IPO, foram só quatro meses. Então, é uma história muito bacana. Cara, que animal. E vocês pensam em seguir uma linha vestuário também, além de sapato e bolsa? Aí eu estou com a minha diretora de RI aqui, que ela começa a... É um problema difícil. Também que ela está aqui meio de lado, que ela começa a filtrar, né? Não olha para ela. Não olha para ela. A conversa está boa, o papo está ótimo, vocês são bons para caramba. A gente tem que ir filtrando. A Arias & Co. entra num momento muito importante de consolidação como uma plataforma de marcas. Então, a gente vai muito além de ser um business de varejo, porque a gente tem a gestão da cadeia integrada. Da criação do produto, ainda era o que você falou. Da criação do produto até a distribuição. Então, a gente desenvolve 100% dos produtos que a gente faz dentro de um plant que tem 14 mil metros quadrados. Mais de 600 pessoas, que a gente faz 60 mil amostras por ano. E a partir dali a gente faz a comercialização e o outsourcing, que a gente entrega um kit, todo um ferramental, um software de sapatos, como aquele fabricante vai produzir. Então, lançamos as duas primeiras marcas fora da Arias & Co., que foi na capa Alexandre Birma. Em 2015, iniciamos um novo ciclo. Lançamos a Fever, na sequência a Alm. E agora, nós fizemos esse deal de sermos os distribuidores exclusivos e trabalhar toda a expansão no varejo, no e-commerce, da marca Vans no Brasil. A Vans, então, já nos traz o vestuário. Então, 25% da Vans é no vestuário, indo direto na sua pergunta. E ela nos abre também o leque dos mercados masculinos e infantil. Então, foi um movimento que a gente fez, estratégico, para a gente aprender como a marca já tem distribuição, que já tem legado, a operar em outros segmentos, para que a gente possa expandir, então, o nosso addressable market. Então, esse é o trabalho que a gente está hoje. Então, a pergunta, então, é mais do que só pegar a distribuição da Vans e jogar no mercado. Vocês vão poder desenvolver novos Vans a partir da... Pouco, isso é limitado, tá? A gente tem um percentual de 10% do total, mas o que a gente vai desenvolver é a distribuição. Então, hoje a Vans tem 3 lojas, full price e 4 outlets. Então, a gente tem uma meta muito bacana, eu não posso te dar esse guidance, mas de abertura de várias lojas. Só faz um parênteses, uma relação que a Arezzo tem 430 lojas, a Schultz tem 85. Total, a gente está com 715 lojas. Então, a Vans tem 3. A Anacapri, que é muito louco. A gente viu o gráfico que a gente estava vendo de Anacapri, cara. De anos para cá, não existia a Anacapri e, de repente, a gente vai vendo no gráfico o percentual de relevância perto das outras e, cara, está estourando a Anacapri, né? A Anacapri, então, ela traz uma amplitude de mercado demográfico, porque ela tem um preço médio mais acessível. Então, realmente, ela entra na classe B-, a Arezzo e a Schultz são mais classe B+, e A. Na classe B, a classe B-, ela tem um volume de mercado muito maior que a B+. Então, a Anacapri, ela hoje, ela vai terminar esse ano de 2019 com quase 200 lojas. E aí, de novo, pensando na relação, a Arezzo tem 430. E eu sei exatamente o CEP, todos os financials dessas 430 lojas. Então, é realmente um trabalho gradual de expansão. Mas sabe o que eu ia te falar, um ponto importante agora de abrir loja? É, a gente fecha 3 lojas por ano. Isso. E abre 70. Só 3. E abre 70. Então, quando você falou do gráfico da nossa curva, nós abrimos, desde 2012, 370 lojas. Qual que é o payback de uma loja? Vocês têm muita franquia, né? Vocês têm franquias e lojas próprias. Qual que é o payback de uma franquia e o payback de uma loja própria? Grande maioria são franquias. Lojas próprias, elas têm o foco de serem flagships ou para testar novas marcas, novos modelos. Que é o caso, então, da Fever, da Alme. A maioria são próprias. A gente está abrindo franquia da Alme agora. Então, as lojas próprias são as grandes lojas nos principais centros aqui em São Paulo. No Rio, a gente tem algumas da Schultz. Mas, esse ano, a gente fez um movimento interessante que a Arezzo tinha três lojas muito importantes do Rio. Quatro lojas, na realidade, que nós repassamos para o franqueado. Porque a premissa nossa é ser uma operação multicanal. Rede monomarca são lojas próprias e franquias. Óbvio que o e-commerce hoje tem um crescimento ainda maior que qualquer abertura de loja. Então, a gente está falando aí de crescer mais de 35% ao ano. E, voltando ao seu ponto do payback, na média, são três anos. Depende do valor do PUM. Então, a média são três anos. É o valor que eu tempo hoje de retorno de uma franquia. Vamos falar alguns números da Arezzo só, porque os primeiros, às vezes, estão ouvindo e não tem uma noção da dimensão. Eu estou puxando aqui. O valor de mercado da Arezzo hoje, a cotação de R$ 62,12, está em R$ 5,6 de reais. É uma empresa do setor de comércio e o subsetor tecidos, vestuário e calçados. Olha só, o ROI da Arezzo, se for puxar a relação aos últimos 12 meses, está aqui em 20,5%. E tem um dado que a gente sempre costuma falar, que é o endividamento. É uma dívida líquida negativa, ou seja, tem mais caixa do que dívida, de fato. É uma empresa que, nos últimos 12 meses, uma receita líquida de R$ 1,6 bi e um lucro líquido de R$ 145 milhões. Agora, antes, tem uma pergunta para te fazer aqui, mas tem uma pessoa que não veio hoje, que era para estar aqui. Que é uma pessoa muito importante, não é mesmo? Que foi quem ligou nós dois, que é o Fulanete. Isso aí. Certo? E é o seguinte, eu sei que você tem uma pergunta para nós, então manda aí. Primo, chegando em Nova York, não pude estar aí com você, mas queria mandar uma pergunta para o meu amigo Alexandre. Alexandre, como foi suceder seu pai, Anderson? E outra pergunta, como foi entrar na moda do tênis com a marca Fever? Um abraço a todos. Bom, então é isso aí. Pergunta do nosso ouvinte, primo. Vamos lá, então. Manda bala. Rafael, obrigado pela sua pergunta. Você me perguntou como é que foi suceder meu pai e perguntou como é que foi entrar no segmento de tênis com a marca Fever. Primeira pergunta, foi um processo muito estruturado, desde quando meu pai, quando eu tinha 17 anos, já percebeu que gestão de empresa familiar precisa de atenção, precisa de aprofundamento e contratou um consultor para naquele momento já dar um direcionamento se a gente deveria trabalhar com ele ou não. Então foi uma grande questão. E o bacana foi que meu pai me ensinou muito, aprendi muito com ele, foi meu investidor, mas eu tive a capacidade de criar um negócio do mesmo setor que ele, em paralelo ao negócio dele, sem caribalização, sem conflito de interesse, ou seja, tendo parceiro. E depois de 12 anos, então, em 2007, ele me convidou para se tornar sócio dele. A partir dali, nós traçamos tudo que eu já mencionei sobre a nossa estratégia de crescimento e logo depois do IPO, foi um momento muito importante do IPO, porque eu tinha recém feito um curso em Harvard, foram só quatro meses de preparação e a gente botou a meta que a gente ia tomar tudo que a gente faz e a gente ia vender muito. A gente ia bombar esse negócio. Foram 97 reuniões, sete cidades visitadas em 16 dias, 16 reuniões de grupo e a gente teve quase 14 vezes bookings. A gente fica falando hoje de preencher livro com duas vezes bookings, três vezes bookings. Teve 14 vezes bookings. Uma curiosidade, nosso range era de R$14 a R$19 a nossa ação. Tinha duas vezes bookings a R$21. Meu pai falou assim, olha, eu viajei o mundo inteiro aqui, falando que o meu range era R$14 a R$19. Eu nem tinha falado que tinha esse negócio de sair do range. Então vai ser R$19. Abrimos a R$19, passaram duas horas, a ação foi a R$21. Aí depois ele fez a conta e falou, puta merda, acho que eu deixei um dinheiro na mesa aqui. Mas ficou feliz em mostrar que o investidor ia ganhar. Então, depois desse roadshow, nós contratamos o John Davis, que é um grande guru de gestão de empresas familiar, atua com várias famílias importantes do Brasil. Eu conheci ele nesse curso em Harvard e depois de um ano de consultoria, ele recomendou que eu me tornasse CEO da empresa, meu pai fosse para o conselho. E mais recentemente, há três anos atrás, meu pai deu um voto de confiança ainda maior, percebendo que ele poderia trazer um presidente de conselho com focos exclusivamente em presidir o nosso conselho e que ele ia ser meu mentor só, mantendo a posição acionária dele. E hoje, então, ele não tem nenhuma função executiva na empresa, mas é o grande mentor de todos nós. Como é que eu entrei em tênis? Então, desde 2015, a gente percebeu esse movimento das grandes marcas de luxo saindo do sapato tradicional e indo para o tênis. Tanto no masculino quanto no feminino. A gente percebeu essa casualização da moda. Você consegue dar algum exemplo de alguma marca que vocês perceberam? A principal delas é a Gucci, com certeza. Eu pensei nela também. Então, quando você fala da casualização... Como vale uma Gucci hoje, Birman? Olha, o Grupo Kering, que tem a Gucci, a Balanciaga, a Bottega, vale, eu acho que, 80 bilhões de euros. 80 bilhões de euros. É, a Gucci tem crescido 30% ao ano. A gente pode comprar, né, Kaique? Talvez, só para selar. Não, espera aí, eu ouvi direito. É euro? É, Grupo Kering. Está barato, né? Eles têm várias marcas. Está tranquilo. A gente percebeu esse movimento da casualização da moda, que a gente chamou. O exemplo que vocês estão dando hoje de estar podendo trabalhar no escritório de investimento. Tudo bem que vocês estão meio diferentes da média aí, de calça de moletom. Meio, né? Um pouco. É só um pouco. É, de calça de moletom, mostra que é uma tendência. Isso vai... Você pode ter certeza que a curva de crescimento da casualização da moda vai ser muito forte. E o tênis, então, ele é um emblema, é um símbolo de você se vestir mais casual. Você pega que eu estou com uma calça mais formal ou uma camisa... Se eu tivesse sapato, eu ia ser um cara mais tradicional. Eu boto um tênis, eu já estou mais descolado, mais jovem. E isso acontece com a mulher também. Então, a gente percebeu esse movimento e a gente quis lançar uma marca que fosse 100% de tênis para mostrar que a Arias Incult estava realmente preocupada com isso e nos dar ensinamento de como crescer as outras marcas. O objetivo principal não era crescer a FIVA, que é uma marca. A gente acredita que ela tem um período de maturação. Você não lança uma marca e bota 10 milhões de reais de propaganda e ela explode. Não é assim. O negócio tem que criar base. E base precisa de tempo. Mas a FIVA, o objetivo era levar para as outras marcas esse foco do tênis. Tanto é que hoje, para você ter ideia, na Anacapri, quase 50% da venda são tênis. Na Arezzo, quase 20% da venda. E na Schultz, 15%. E na Vans, obviamente, 100%. O que dá mais dinheiro? Vender tênis ou vender bolsa? Olha, bolsa é muito legal porque ela não tem numeração, óbvio. Você não tem que calçar a bolsa. A produção é um pouco mais simples. Então, a sobra é menor. Porque o sapato, o grande desafio que a gente tem é o aumento da venda full price com foco, então, nas questões das grades. Então, hoje, com todos os artifícios de inteligência artificial, de análise preditiva, a gente está melhorando cada vez mais. A gente está trabalhando hoje com grade aberta. Ou seja, em torno de 25% das nossas entregas para as nossas lojas, eu não mando uma grade que tem da do 33 ao 40. Eu mando só os números que ela realmente vende. E a bolsa não tem isso. A bolsa é uma bolsa. Então, a bolsa tem uma margem de after sale melhor e ela tem um valor agregado maior. Então, o tempo de uma vendedora para atender uma consumidora e ela faz uma venda de bolsa, ela tem um ticket médio dobro de um sapato na média. Então, realmente, é uma categoria bastante rentável. O tênis, ele também é muito interessante porque ele varia menos. Então, o tênis tem uma base de produto que ela é mais constante. Então, você consegue ser mais previsível nele. E isso te dá também melhores margens. Tem menos aquele risco moda, que é um risco do nosso negócio, que a gente trabalha constantemente. Mas eu lembro que, voltando aqui no IPO, quando o investidor tem a pergunta clássica. A pergunta do investidor, depois que você fala lá durante uma hora, é o que tira seu som na noite? E minha resposta nunca foi questões macro ou políticas. Sempre é acertar o produto. Acertar o produto. É obcecado para ter o produto certo na hora certa. E isso, na moda, é um desafio grande. No tênis, é um pouco mais previsível. Agora, eu fico pensando assim. Minha mãe tem uma empresa de pala italiana. E aí, tem uma hora que começa a chegar mais perto da validade e você fala assim, meu, precisa vender. Às vezes, eles têm vários canais. Em alguns desses canais, eles deixam consignado. E aí, eles falam, cara, não vendeu, devolve. E você falou que tem uma sobra também. Porque, realmente, tem coisa que, às vezes, não vende. E o que vocês fazem com isso aí que você não vende? Porque tem gente que... Tem empresas que eu já vi que, às vezes, colocam num, sei lá, num saldão, não sei o nome. Isso aqui fica muito barato. O que vocês fazem com isso daí? Vou pegar a sua pergunta para falar de um ponto muito importante, que é a nossa estratégia de pricing. Pricing, para a gente, é fundamental. Inclusive, nossa nova conselheira, a Luísa Helena Trajano, nos visitando na nossa sede de desenvolvimento de produto no Rio Grande do Sul, no começo desse ano, falou que a forma da Coca-Cola, da Arias & Coal, é a estrutura de pricing. Porque a gente não define um preço depois que o produto é feito. A gente cria o produto já e a gente, na criação do produto, já sabe exatamente quanto ele vai custar e o markup é fixo em toda a rede. Ou seja, o fabricante sabe, eu não vou chegar para ele, esse sapato é R$50, não, eu te compro R$45, eu vou te comprar R$10 mil, me faz um desconto, não. Ele sabe que o valor certo para ele, para a consumidora, são R$229, e que então, minha margem com a Arias & Coal vai ser X, que a do franqueado vai ser Y e ele vai ganhar 4% na média para produzir o sapato. Então, eu estou te dando essa resposta mais ampla, dizer o seguinte, a gente controla muito o pricing. Toda a nossa produção sai com o preço já, a etiqueta de preço no produto. E a gente regula, que são 3 vezes por ano que a gente entra em sale. Então, nós temos ao fim da coleção de inverno, que acontece no meio de junho e vai até a primeira semana de agosto. Depois a gente tem, a gente lança o pré-verão muito cedo, já em junho. Quando chega agora, no final de outubro, a gente entra com uma liquidação do pré-verão e da primeira coleção de verão que entrou em agosto. São duas semanas, chama Hot Summer Week. E depois, em janeiro, até depois do carnaval, a gente entra com a liquidação da coleção de alto verão. Então, só tem esses três momentos de liquidação. A gente não dá desconto fora esses três momentos. E a gente procura manejar essa questão da sobra para que a gente tenha uma sensibilidade muito grande na compra. Então, hoje as sobras são menos de 8%. E aí, para as lojas próprias, a gente tem os outlets e a venda online. Tem uma nova bandeira. Inclusive, vou aproveitar aqui para dar em primeira mão para vocês. A gente vai estar transformando nossos outlets, que era um outlet da Chutes, um da Nacapra, um da Nezo, em uma outstore. Então, essa outstore está lançando online e também nas lojas físicas, é onde que vão ter todas as sobras de coleção das nossas marcas. Você sente uma dificuldade no setor online? Porque, tipo, cara, eu não consigo convencer minha namorada a comprar nada online. Nada, nada. Ela tem que ir, ela tem que pegar, ela tem que mexer. E isso, Kaique? Ela não compra nada. Em que ano a sua namorada vive, cara? Eu não sei. Eu, quando eu conheço uma marca e eu sei, tipo, por exemplo, o tênis, eu sei que a forma não vai mudar. Cara, se eu experimentei uma vez, o resto da minha vida eu vou comprar pela internet e vou chegar na minha casa. Você sente essa dificuldade com o consumidor? Olha, eu preciso dizer que, como o primo falou aqui, a sua namorada é uma exceção. Ainda bem. Porque, realmente, nosso crescimento online, como eu falei, é o mais acelerado que tem. Nós somos pioneiros no e-commerce. Primeira loja online nossa foi da Chutes, em 2012. A Chutes, inclusive, foi a primeira marca a ter uma conta no Instagram no Brasil. Ela, até 2017, era a líder de audiência. Foi passada pela Ariso. Coisa boa. Então, a gente tem 12 milhões de followers hoje, juntando nossas marcas. É bastante isso para o Brasil. 12 milhões. Caramba! Então, falando que online é muito forte para a gente. E o que a gente vai agora estar evoluindo, não é só a questão online pura, né? É a omnicanalidade. É você comprar online, mas se não deu certo, você vai aqui na loja JK e troca o produto lá na loja. É você poder ir na loja e ter um produto que ela quer, mas não tem o número dela, ela compra online e recebe em casa. Então, a gente tem investido bastante. Até o final do ano, 100% da rede vai estar operando nesse sentido. Cara, a Ariso tem 5,2 milhões de seguidores. Só a Ariso, né? Tem 5,2 milhões de seguidores de Instagram, cara. Caraca! Olha só. É uma marca com... Imagina que sua audiência é quase 100% brasileira. Mulher com a CAB. E o pior de tudo é que não segue o Primo, cara. Você bota a pergunta. Como que uma marca como essa não segue o Primo? Isso é um absurdo, cara. Consegui isso agora. Vocês têm esse histórico de criar as marcas do zero. Você falou que tem todo esse cuidado da marca, todo esse foco no produto. E agora vocês vão trabalhar com a Vans, que já é uma marca consolidada, que vocês não vão ter tanta liberdade, assim, eu acredito, né? Para criar e mexer no que já está feito. Qual que é, estrategicamente, qual que é o impacto, qual que é a importância da Vans para esse grupo? E só adicionando aqui também, a Arezzo, esse acordo aí foi um acordo de 50 milhões de reais para assumir a operação da Vans no Brasil nos próximos cinco anos. É isso daí, né? Vou começar pelo seu ponto. Esse quanto de bilhões inclui principalmente a compra de estoques, tá? Então, a gente está fazendo a compra de estoques já vendidos. São produtos, então, que foram... O lead time desse business de tênis é muito longo. No caso da Arezzo & Coke, a gente lança 16 coleções por ano, entrega em 40 dias na loja. Nesse segmento de tênis, os lead times são de seis meses. Esse valor aí, a grande maioria dele, quase 90%, é o estoque que a gente vai estar comprando em janeiro, já vendido para faturar no primeiro trimestre. Caraca, ou seja, você já fez grana com isso daí, então? Já. Graças a Deus, sim. Voltando ao seu ponto. Todo desafio é oportunidade, né? Então, realmente, esse ponto que você colocou da gestão de uma marca que não foi criada por nós, que nós não temos autonomia a 100% para criar as iniciativas, tem sido um grande aprendizado. Então, para isso, o que a gente fez? A gente mandou o nosso time para a sede da Vans na Califórnia, para entender realmente sobre os pilares, entender como, ver se eles realmente têm uma estratégia que a gente acreditasse, e eu fiquei impressionado. Tem sido um aprendizado para mim. Eles são muito bons na criação de Brand Awareness, eles são muito bons de ativação. Então, a gente está mantendo a equipe de Vans, a maioria das pessoas, está falando aí, todo o escritório do Brasil, vai ter um escritório separado, um show separado, equipe separada, e a gente vai estar trabalhando muito junto com a Vans Global para adaptar ao Brasil a parte da comunicação, o investimento no skate, que é a base da Vans, e a gente vai estar expandindo muito o nosso público-alvo, indo para o mais jovem, indo para o masculino, que é muito forte, a metade da venda da Vans, e para o infantil, que a gente vê um espaço para crescer grande no Brasil. A penetração do infantil aqui é muito baixa. Para você ter ideia, nos Estados Unidos tem mil lojas da Vans, no Brasil tem três. Então, tem um espaço grande para crescer a Vans aqui. E qual é o tamanho desse mercado consumidor brasileiro de Vans? De Vans, eu não posso dizer. De tênis casual, está certo? São em torno de 8 bilhões de reais. Isso não considera os tênis de performance. É, eu vou te falar que eu usava muito Vans na faculdade, só que era muito ruim, porque sempre era o mesmo modelo e só mudava a cor. E eu e o primo fomos para o Orlando esse ano. Cara, a loja da Vans é insana, é modelo e coleção novo toda hora. A gente foi e estava lá, tinha uma edição nova com o Harry Potter, tinha uns modelos lá. Tipo, meu, você fala, cara, no Brasil não vai chegar isso, e era muito triste. O que acontece? Você pega uma empresa como a VF, que é a dona da Vans, é uma empresa de 35 bilhões de dólares de market cap. Você pega a Vans, é um business de 3,4 bilhões de dólares de faturamento. No Brasil, era um negócio de quase 200 bilhões de reais, ou seja, 50 bilhões de dólares. Está muito trabalho operar no nosso país. A gente sabe toda dificuldade. Expandir com franquia aqui, você tem que saber lidar. Então a VF viu, olha, para crescer a Vans no Brasil, tem que ter alguém que entende de Brasil. Não dá. A gente vai apoiar o máximo, mas tem que ter alguém que entende de Brasil. E ele viu na nossa empresa, eles viram na nossa empresa, uma plataforma que tem, então, desde a gestão do sourcing, porque hoje a maioria do produto é importado, a gente vai produzir, a maioria no Brasil, até a distribuição multicanal e gestão de marca. Então a gente vai estar expandindo bastante a oferta de Vans. Eu estou com esse exemplo aqui, que as pessoas olham e não acreditam que isso é Vans. Então a linha é muito maior do que o que chega para o Brasil mesmo. Eu mesmo, eu pensei que era Fever, por isso eu até falei que é muito parecido. Que era Finge, você falou. É, ele não sabe o que fala, viu? Relaxa. É o primeiro convidinho. Começa com F, né? Começa com F. Começa com F, eu falei. Agora, você falou uma coisa muito legal. Você falou sobre dificuldade de fazer negócio no Brasil. Eu queria dar um shift um pouco no nosso papo e falar um pouco sobre empreendedorismo, mindset. Primeiro, eu preciso fazer uma pergunta que os primos sempre pedem para fazer. Quando a gente traz um grande executivo, alguém assim, eu sempre tenho que perguntar se o executivo tem skin in the game, tem a pele em risco. O que é ter a pele em risco? É se o executivo tem ações da própria empresa. E aí, os príncipes ouviram de você. Sr. Alexandre Birman, você tem ações do seu próprio negócio, Darizo? Eu tenho quase 90% do meu patrimônio, eu tenho 18% do capital dessa empresa. Muito bom. Essa é uma boa resposta para os primos, certo? Para eles se inspirarem. E agora, eu quero te perguntar o seguinte. Você que é uma pessoa que empreende há tanto tempo, que gerencia negócio há tanto tempo, que convive com várias outras pessoas que gerenciam negócio, para você, qual que é um mindset, ou seja, como pensa, como age um empreendedor de sucesso? Excelente ponto. Talvez você não vai acreditar na minha resposta, que até 2007... Você tem resultado, eu vou acreditar na sua resposta. Até 2007, a gente não sabia essa questão do que é negócio, do que é ficar pensando em bot online, etc. Tinha um driver só, que é encantar as mulheres, que é fazer produto e marca, produto e marca, produto e marca, produto e marca, ter diferencial. Foi em 2007 que a gente juntou a Arezzo com a Chute, que a gente vendeu 25% para o fundo, que a gente trouxe realmente uma visão mais estratégica, que é uma visão com foco orçamentário. Até então, nós tínhamos um relatório financeiro, que o meu pai inventou nos anos 90, que até hoje é a única coisa que não abrirão, chamando ZPF. Sabe o que é ZPF? É zerar a posição financeira. Esse relatório tem lá o balanço de turco que ele fala, que é assim, é meu caixa, meu conto é receber vencido, meu conto é receber a vencer, meus estoques a custo, menos meu conto é apagar de fornecedores, que oriam daquele estoque, menos três meses de custo fixo da empresa. Chega lá no fim, esse negócio está positivo, está tudo bem. Então, a gente foi muito simplista, com foco em resultado e caixa. Meu pai nunca teve dívida nessa empresa, em 47 anos, a empresa com foco em caixa. Hoje, com juros a 5%, a gente pode repensar, sempre na vida a gente tem que estar aberto ao que é a realidade, mas é uma empresa que ele sempre acreditou que o risco moda, como eu falei no começo, ele já é muito alto. Então, não dá para ter o risco moda e o risco financeiro. Uma empresa sempre com alta geração de caixa, que ele fala, uma empresa que os ativos e passivos são só circulantes, não tem nem ativo a longo prazo e nem passivo a longo prazo. Ele diz que é uma empresa de pasta, ou seja, você bota na pasta e consegue fechar a empresa. Então, a questão de empreender, nossa, nunca foi com o driver de ganhar dinheiro ou de fazer um negócio para a bolsa. Isso foi uma consequência, a gente sabe que foi muito importante. Até ontem, um amigo me perguntou assim, se você voltasse no tempo de 2011, você tinha aberto o capital da empresa? Eu falei, com certeza. Mas vocês não venderam uma ação desde então? Mas não é para vender a ação, é porque você cria uma robustez, o famoso peito de guerra de uma empresa que fica mais fortalecida em ser a empresa de capital aberto. Mas então, voltando aqui ao ponto, ser empreendedor é trabalhar duro, trabalhar com foco na cliente, com foco em entregar um produto diferenciado, um serviço diferenciado, criar uma marca, que a partir dali o resto é consequência. O que o empreendedor lida com momentos difíceis? Vocês já tiveram momentos difíceis em toda essa trajetória? E como foi lidar com essas grandes dificuldades? Porque os primos... E pensa sempre na sua resposta no primo que está ouvindo a gente, na prima que está ouvindo a gente. E talvez um futuro franqueado. Talvez um futuro franqueado. Talvez um futuro franqueado. Olha só. Você sabe que já tivemos pessoas que vieram aqui e abriu muitas franquias, viu? Vou te falar. Pois é, é isso aí. Vamos abrir ainda mais aqui o nosso leg para captar franqueado nesse podcast. Porque é uma forma de empreender também, né? O Flávio Augusto, uma vez perguntaram para ele o que é, qual que é o lado ruim de abrir franquia? E aí o Flávio Augusto tem um puta sabonete, a gente ama ele, óbvio, né? Mas é um puta sabonete que ele falou assim, olha, o lado ruim é que a gente vai tirar a sua liberdade de fazer cagadas. Ah, pô, olha aí. É tipo, o meu único defeito é ser perfeccionista demais, né? Antes de falar de franquia, me fala um pouquinho sobre isso. Momentos difíceis e mindset do empreendedor nesses momentos? Ao longo desses quase 50 anos, foram inúmeros momentos difíceis. Mas algumas premissas nossas, elas nos ajudaram a atravessar todas essas crises que o Brasil passou. Então, primeiro, é a questão do caixa. Cuidar do caixa é fundamental. A gente custou acreditar, para ser sincero com você, em EBITDA. Por quê? Porque EBITDA, você pode ter estoque. Estoque não é caixa. Então, a obsessão nossa por caixa nessa empresa é fundamental. Se você tem caixa forte, você já está com metade do jogo garantido para atravessar qualquer crise. Caixa, para a gente, é rei. Caixa, sim, dinheiro na conta ali para oportunidade ou problemas ali. Exatamente. Para você ter ali funding sem precisar de ir a banco para suportar ali o momento de, como você falou aqui, a pergunta foi como você atravessa uma noite de crise. Uma noite de crise, supostamente, você vai precisar de dinheiro. É a base de tudo. Depois, é criar realmente uma conexão grande com a linha de frente. Ou seja, vendedor, cliente, é sair do escritório, é ir para o campo. Meu pai, é sempre a pedir isso com ele, que as maiores oportunidades estão na loja. Então, em momentos de crise, assim, se a gente vai em loja duas vezes por semana, a gente passa a viver em loja. E aí, na loja, você tem um insight do que você pode fazer diferente e uma velocidade grande para agir. Testar rápido, testar pequeno, com, obviamente, risco ponderado, mas não ficar fazendo plano. A gente não acredita muito nessa questão aí de, ah, vamos fazer um plano agora de estruturação, vai para o escritório junto a todo mundo. A gente vai para a loja, vai para o campo e tenta ali criações que a gente consegue implementar e medir em uma semana e a partir dali você vai vendo o que deu certo, o que não deu, o que deu, você tenta escalar, o que não deu, você abandona. Então, a gente é muito simplista e com foco na ponta, porque o único jeito de você sair de uma crise é aumentar as vendas. Óbvio, tem que cortar custos se precisar, margem bruta no nosso negócio é algo que a gente mantém estável, a gente não tem grandes oscilações de margem bruta, então é aumentar a venda e controlar custos. A forma não é muito complicada não. E taxa de juros baixa hoje, a gente viu que está em 5%, estava em 14% até pouco tempo atrás e tem gente que falou que vai cair mais e talvez, sei lá, até 3,75%. Tem um monte de previsão aí, o fato é que a gente está em patamares recordes, históricos. Como que a taxa de juros baixa impacta o negócio de vocês? Muito, principalmente no ponto que você falou aqui para a atração de franqueado. Esse ano, não posso fechar ainda, dia 10 de dezembro do FACO, fica aqui o convite público para o nosso ArezenCon Investors Day, vai ser uma honra receber todos vocês aí. A gente dedica bastante ao Investors Day, a gente sempre faz nesse finalzinho do ano para meio que dar uma satisfação do que a gente fez do ano e falar o que a gente vai fazer no ano seguinte. A gente gosta de fazer no final do ano que meio que encerra um ciclo. A gente percebeu, a gente vai superar bastante o nosso guinness de abertura, a gente percebeu nesse final de ano o volume de pessoas que tinham lá o dinheiro rendendo renda líquida, ex-inflação, 6%, 7% ao ano e agora rende zero, fala, puta, vou comprar uma franquia que em 3 anos eu tenho um payback, isso aqui é muito melhor. Então, o impacto primeiro aí na venda consumidora não muda muito porque a gente não vendia muito a prazo, então não é igual o setor imobiliário, automóvel, que você precisa de crédito, então isso não tem impacto direto no nosso negócio porque é produto barato, discricionário, massa, você parcela lá 3, 4 vezes o cartão de crédito. Mais na questão de investimento em franquia, a gente está vendo que 2020 com a Vans, inclusive, acho que a gente tem um número sonho aqui que eu não posso falar, mas bem maior do que nosso histórico. Não pode falar, mas eu vi brilho no seu olho, eu vi. É um histórico acima de 60 lojas que a gente tem, mas a gente quer entregar um número aí que eu não vou falar, mas vamos lá. Toda vez aqui o Birman, não vou falar, ele vira assim, olha para a RI e fala, caramba, ferrou. Sempre olha para a Aline aqui e fala, eu não posso falar, né Aline? Eu vou te falar que a Aline só está ali lixando a faca. Ela é brava demais. Mas a Aline... Minha história com a Aline é muito legal, só fazer um parênteses aqui, a Aline era analista que cobria meu papel. Ô louco, aí entendeu tudo isso. Do HSBC que virou Bradesco, aí estava entrando numa conferência do próprio Bradesco, olha cara de pau. Aí eu peguei o elevador com ela, admirava muito as perguntas dela, inteligentíssima, e a gente tinha acabado de ter um problema com a pessoa do RI, eu falei, puta, já sei, vai ser ela. Eu falei, Aline, vem cá, a gente está indo para a reunião agora, se a gente pensaria em trabalhar comigo e tocar meu RI, estratégia, etc, sentamos na reunião com... E ela só usando lá chutes, ares... Sempre, sempre, agora eu tenho uma pergunta muito importante para o Thiago Pereira Negro aqui. Que? É, Thiago Pereira Negro, vocês não sabem o seu nome do meu nome? Nadador, Nadador. Thiago Pereira é o Nadador, Então, eu estou querendo entender qual é a piada, é que cara, quando vem do Kaique, você não pode levar Não é piada, eu quero fazer uma pergunta muito importante para o Thiago Negro. Thiago Negro, agora você conhecendo melhor o CEO e a história de Arezzo pela boca do próprio, você é um cara feliz por investir em Arezzo? Conte-me mais sobre isso. Eu queria entender só porque o Pereira no meio dessa pergunta, foi alguma piada que não deu certo? Não, o nome do meio é um segredo, então, toda vez que eu falo seu nome completo, eu coloco o nome do meio diferente. o meu, posso falar isso aí para pensar melhor e falar a resposta boa? Meu nome do meio, eu tive bullying a vida inteira dele, eu amo meu avô materno, que eu herdei esse nome, mas a galera aqui vai ficar chocada, cara, então, Alexandre Birman é bonito, nome estilista, gringo, Kardashians. É engraçado, não é Pereira, mas é Alexandre Café Birman. Café? Você acredita, é café, cara? Tem acento no E? Tem, cara, acredito. muito louco, né? Como assim, Pois é, cara, meu bisavô era cafeicultor no sul de Minas, e aí, o apelido dele, ah, vou lá no Zé do Café, vou lá no Zé do Café, aí ele falou, quer saber, vou botar meus filhos aqui com o café, eu virei café. Deixa Alexandre Birman que o valuation fica mais alto, você falou, Alexandre Birman vai diminuir o valuation, deixa aí. ninguém ia comprar um sapato, uma mulher não ia dar. Comprar no carro, Alexandre Café. Não, esse era o bullying. Puta, foi duro pra mim, viu? Não, cara, na verdade, eu não tô feliz. Por que você não tá feliz? Porque as ações subiram demais, cara, desde que eu não comprei, eu quero que continue tudo barato. A gente comprou a 48, tá 62. a gente compra, não para de subir esse negócio, cada mês fica mais caro pra comprar. você não viu que a gente comprou, quando a gente conversou sobre o racional, a gente falou, ah, mas a empresa que 4 bid tá valendo 4 bid de mercado, agora já subiu 1.6, você fica, caraca, foi ontem. Aí de repente, não para de subir. Vamos descer um pouquinho isso daí? Tem muito pra crescer ainda, viu? Vende um pouquinho nas ações aí. Tem muito pra crescer ainda, você vai ver. Prazer uma crise, é mais barato pra comprar, pô. Tem muito pra crescer ainda, você vai ver. Não, mas sabe o que é engraçado? Porque a gente tava falando antes aqui, em off, sobre o mindset um pouco do investidor, que muitas vezes o investidor, principalmente o iniciante, não entende muito bem o que tá fazendo, ele entende que quando as ações sobem, isso aqui é a melhor coisa do mundo, e quando elas caem, parece que a ação virou uma empresa ruim, quando elas caem. Vocês já viram isso? Só que quando você tá investindo por longo prazo, o que você mais quer é comprar uma ação de alto valor por um preço mais baixo. É, eu, por exemplo, tô tentando entrar em Arezzo, mas sobe 5% ao dia, cara, nunca saiu a hora de entrar. 5% ao dia. Quem pode comprar que vai continuar crescendo. Nossa empresa, nosso trabalho, o mercado é no controle, mas o que a gente tá fazendo só tem coisa boa. É, a gente vê outro parênteses, tipo, quando saiu o negócio do avanço, que era tipo, nossa, meu Deus e tal, a opção tava 56, agora tá 62. Tá 62? Então assim, mesmo se a gente for ficar esperando, né, porque parece que subiu demais. E tem mais coisa pra anunciar até o final do ano, então... Eita! Eu vi um dado muito interessante, eu queria entender mais como é esse processo de P&D. Ô, desculpa, eu só preciso falar, eu peguei meu preço médio aqui, tá 46,32 o meu preço médio. Tá 66, 62,12, agora 34% do preço médio. Ok, continue aí. Beleza, que lá no site de RRI, diz que ao longo do ano são criados por volta de 11.500 modelos, mas que no final só sobra em média 50% dos modelos que vão realmente ao mercado. Queria entender mais, como que é esse processo assim, como que você sai de 11.500 pra só 50% desse número? Exatamente, esse é um processo que é a base do nosso sucesso, que é a nossa capacidade de criar e testar. Então, a gente não depende hoje de ninguém, você tem um ativo que é o nosso diferencial, é a nossa capacidade de criação de produto. Eu convido vocês aí um dia que tiver a oportunidade de nos visitar no Rio Grande do Sul. Eu falei, são 14 metros quadrados, 60 pessoas e uma agilidade muito grande pra transformar a ideia em produto. Então, a gente tem uma equipe de mais de 70 estilistas juntando todas as marcas, 40 modelistas, então é realmente uma equipe muito grande e meu pai teve uma ideia brilhante que foi o seguinte, desde o primeiro sapato que a gente fez, em 1972, toda viagem que a gente fazia de pesquisa, que ele fazia de pesquisa pra Europa, os Estados Unidos, você faz a compra então de modelos de referência, ele arquivou tudo. Então, a gente tem um acervo que a gente tem mais de 40 mil tipos de sapatos extremamente bem catalogados que tem um registro da data, do volume que ele teve, da venda. Então, os estilistas usam esse acervo como pipeline pra nova criação, além de, obviamente, todas as informações que hoje são muito fáceis através da internet, através das blogueiras que postam bastante tendências. Então, a gente tá sempre nesse processo de criação, teste e descarte pra só ir pra loja aquilo que realmente já passou por essa peneira. Então, essa redução de 50% que acontece, ela tem um processo, ela não é de uma vez. Então, primeiro você desenha, depois você faz a amostra. Aí da amostra pro que vai na loja, você tem uma edição em showroom, depois você tem um trabalho de edição junto ao franqueado, depois tem um trabalho de compra e aí sim você tem a venda final. Então, esse é um processo muito bacana que nos dá capacidade de testar bastante. Eu fiquei curioso aqui, é importante pra vocês o mercado de influenciadores digitais blogueiras, etc., nas vendas? Muito, muito. Então, a Chutes foi a primeira marca depois que lançou o Instagram a usar blogueira. Então, a gente, assim, todas as grandes hoje aí, a Lala, a Rudy, a Lelê Sadia, a Tássia, tem como, assim, quem foi a primeira marca que te fez alguma coisa? Foi a Chutes. Então, a gente é muito próximo a essa turma, só que a gente ao longo do tempo mudou a forma de relacionar com elas. não vou ficar aqui falando como você relaciona, mas a gente relaciona hoje de uma forma de prestar serviço, de criar diferencial, de criar realmente uma parceria real, porque a gente não acredita muito nessa questão de você ter que fazer ali um pagamento pra alguém usar um produto. Isso a gente não acredita que é sustentável e que gera confiança por parte da consumidora. Então, a gente faz um trabalho de longo prazo, a gente tem um trabalho que ele é multi, ou seja, ele tem desde a influência em produto até aí da loja, é um endosso de coleções que a gente lança ao longo do ano, mas a gente não faz um trabalho de trazer pessoas que a gente não acredita, é um trabalho realmente de muita solidez pra dar essa confiança à consumidora. Muito massa, então. Antes do recado especial tem aquele mini quadro que eu sempre esqueço de perguntar pro nosso convidado que é... A gente sempre fala pro convidado indique um livro... Não funciona esse quadro. Não funciona porque é sempre a mesma coisa, Kaique. O quê? Faz aí, faz aí. Indique um livro ou cante uma música. Agora você acha que ele vai cantar uma música, Kaique? É, mas é pra ele indicar um livro. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia? Essa é a estratégia. Então eu vou fazer os dois, pode? Então? Pode. O livro é From Good to Great do Jim Collins. Realmente, o Jim Collins é um cara... Ele acabou de escrever um outro livro. Tô tentando marcar uma imersão da nossa... Ele não viaja mais. Você tem que levar a sua empresa a ele. Ele fica em Boulder no Colorado. E ano que vem tá na nossa agenda aí uma tentativa de levar meus executivos pra passar quatro dias lá com ele porque a mente é um dos grandes gurus que tem. E a música... A brincadeira é a seguinte. Vai pra cantar a música. Primeiro ano que eu assumi a empresa eu botei uma meta. Eu botei uma meta muito alta. Era muito alta. Muito acima do que a gente podia entregar. E eu falei se a gente bater a meta eu vou cantar a música que eu amo que é Não tinha medo tal de Janto Santo Cristo era o que todos diziam. quando ele se perdeu deixou patar eu vou ficar vou ficar oito minutos aqui no Maral e aí eu sei cantar ela de cor porque ela não repete uma frase né eu sei cantar ela de cor e eu falei eu vou cantar Fantasiado de Renato Russo em frente a Bovispa que isso? Tem sete anos que eu assumi a empresa e agora eu acho que em 2020 a gente vai bater essa meta que foi uma loucura que eu falei tá quase lá e aí pode todo mundo comprar nariz para as esposas aí e eu quero esse vídeo na íntegra para a gente passar no nosso vídeo do Imprensa da Bolsa deixado esse é um desafio é uma música de 11 minutos a música que não repete que não tem refrão nossa cara e nosso recado especial todo final de ano as festas que a gente faz três festas final de ano a galera sabe três festas uma no sul uma aqui e a outra aqui em São Paulo e outra uma festa menor que eu faço só com o meu time que aí tem uma reunião nessa reunião essa festa que eu faço em casa a gente toma bastante vinho e tem a reunião do você tá louco então a gente tem que terminar o ano com alguma ideia que alguém tem que falar você tá louco você tá louco isso eu pedi com o Ricardo Sêler mas aí eu vou subo no palco e canto o Renato Ursa a galera ri pra caramba eu sou ruim pra caramba de cantar né não eu vi aí que você tem talento pra coisa inclusive se não der certo por algum motivo aí você pode virar cantor tá de brincadeira beleza e o grande recado especial é que esse podcast é muito caro então esse podcast é um oferecimento do JK Guatemixas SP Investimento Nike, Gucci, Bradesco Instagram e aí